Oi gente, hoje eu vim aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo de uma receita que vai ser uma receita assim, fit, entendeu? Mas não porque ela é fit que ela não é gostosa, pelo contrário, é uma receita deliciosa E a gente vai fazer uma salada hoje, gente Mas antes, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no meu Instagram E vamos começar Gente, então, pra começar, essa salada é uma salada diferente Então eu não levo fácil, porque ela é uma salada de repolho Porém, você não tem gosto de... não fica parecendo que é repolho Você nem lembra que é repolho, porque ficou super gostosa Então, pra começar, a gente vai cortar o repolho E aí, tem que cortar o tamanho que você quiser Mas aí a gente sugere que você corte desse tamanho aí O alho poró O pimentão amarelo Aí a gente vai colocar tudo num pote e vai mexer A gente vai preparar o molho da salada A gente vai pegar um pote, a gente vai colocar maionese e creme de leite Lembrando que todos os ingredientes e quantidades estão aqui na descrição do vídeo Aí, gente, é só colocar, adicionar o molho na salada E mexer bem pra ficar tudo uma coisa só E tá pronto, gente Fica uma coisa mais fácil que isso E mais gostosa Então, assim, é uma coisa que, tipo, quem é fit pode comer Quem não é, pode comer É super gostosa Então, é isso, gente Então, se você gostou, curte o vídeo Me segue lá no meu Instagram Tchau, até os próximos vídeos